É mais que primeiro toque, é o chutaço do Juba que abre esse boletim. O gol contra o Marcílio Dias, golaço do Juba, na parceria com a moçada de Três Passos da Instat TV. Para quem não viu, para quem não foi um dos 700 torcedores privilegiados que esteve na baixada no último domingo. A narração do amigão lá do HCI, o Alain Denis Fonseca, o golaço do Juba. O árbitro autoriza, fica cuidando o empurro, empurro na grande área, na pequena área, cruzamento na área, vamos ver quem enfasta. Olha lá o chute, golaço! Gol do São Luís, ele, Juba, o nome do artilheiro. Agora sim, São Luís 1, Marcílio Dias, 0. Um belo gol dele, Juba, o nome da fera. E no pique, ainda falando de São Luís, que já está em Santa Catarina, onde domingo, Nova Veneza, ao lado de Criciúma, enfrenta o Próspera. Mais três pontos para na semana seguinte voltar para casa e, como diz o Daniel Franco, transformar a baixada num caldeirão contra o Aimoré. Jogo domingo, na Repórter, Três da Tarde, São Luís e Próspera. Essa sexta-feira de decisão na Bocha, aqui em Ijuí, o chamado Jogo da Volta, na ida, vai na cancha da moçada do Sol Nascente, 2x1 Jardim. Agora jogando em casa, nesta sexta-noite, se vencer de novo, fica com o título da Bocha, é Série Ouro, a Bocha aqui em Ijuí. E essa pauta vem de Panambi, um convite do SESI e do Eliton Histoff para a Corrida e Caminhada, dia 19. Um evento beneficente, R$ 30,00 a inscrição, cujo pagamento já cai direto no Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Todos os convidados, entrevistado da semana, no canal o tempo todo, com a Terra Vermelha, Paulo Carlão, professor de Educação Física. Mais de 50 minutos de conversa, mas aqui um recorte, quando ele faz referência ao esporte e o que temos a aprender com os índios. Sabe como é que os índios contam o placar, Luzinho? Não. Os índios têm uma cultura, lá os índios Canela, lá da Amazônia. Isso tem um artigo que fala sobre isso. Que eles, o jogo terminou e eles gostam muito de futebol, o índio. E eles têm um futebol de cabeça. Eu não vou pronunciar o nome, que é bem difícil agora, tá? Mas tem, pesquisando, vocês vão achar. Futebol de indígena. E aí o placar, vamos supor, que deu 4x2 para uma equipe. A somatória do resultado, que dá 6, é o número de partidas que eles vão jogar a mais. Então eles deslocam a centralidade de um resultado objetivo, formal, a quem ganhou de quanto, para uma dimensão de encontro, de um novo encontro, de um reencontro, de novas partidas. Então, dependendo da cultura, tu desloca o sentido. Às vezes tu quer traduzir uma objetividade. E a objetividade, às vezes, ela está fora. Tu me pergunta assim, por que que tu gosta, por que que tu joga? Não tem necessariamente uma questão primeira, de uma justificativa. Eu jogo porque eu gosto. Eu não tenho que dizer, ah, é bom para a saúde. Ah, é, tudo bem. É bom para a minha parte mental. Pode ser. Eu diminuir o meu estresse. Melhorar a minha qualidade de vida. Pode. Mas antes de tudo isso, eu jogo porque eu gosto. Porque eu jogo com alguém, não contra alguém. E o domingo é especial para a equipe ANR, de Associação Noroeste Runners, com a presença na Maratona de Porto Alegre. 42 quilômetros, a equipe ANR Unimed Unijui, com quatro atletas buscando o pódio nos 42 quilômetros das ruas de Porto Alegre. Destaques para Robinson de Lima e Gustavo Bittencourt. Toque de primeira, um resumo esportivo aqui no Tempo Todo.